fazer a compra de um veículo, de um automóvel, no entanto, não se certificou de quem estava realmente trazendo, fazendo essa transação com ele, se trata de um técnico de manutenção de celulares, ele juntou ali toda a sua economia e estava procurando um carro para comprar. Você imagina só o sonho de adquirir seu carro próprio, você passa anos realmente aí juntando, mesmo que apesar de todas as dificuldades, você consegue fazer ali o seu, aos poucos, tira algumas coisas do seu orçamento, abre mão de outras para poder juntar um montante, juntar um valor e assim adquirir o seu carro próprio, a gente sabe que é todo, a gente consegue as coisas a partir de muita dificuldade, de muito trabalho, empenho e aí, no entanto, ele acabou sendo vítima de um golpe. Afinal de contas, a rede social Facebook foi a sua primeira busca e ele acabou caindo em um golpe, perdendo R$ 19 mil. É uma situação triste, mas que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum, os criminosos cada vez mais audaciosos, cada vez mais usando das achimanhas e da facilidade da tecnologia para enganar o cidadão de bem, para enganar as pessoas de boa fé para poder aplicar golpes dessa forma. Não basta do WhatsApp, de pessoas que acabam clonando contas de WhatsApp, hackeando, mas também que fazem anúncios falsos na internet e assim acabam vitimando pessoas que estavam somente em busca de realizar um sonho, em busca de realizar um desejo de muitos anos. Mas quem traz mais detalhes, acompanhou de perto essa história, foi o repórter Kilsson Joni e conta pra gente. A nossa equipe está acompanhando mais um caso de golpe em Teresina. Esta vez aconteceu com esse cidadão que prefere não mostrar o rosto. O senhor caiu num golpe, chegou a fazer um pix de R$ 19 mil na compra de um veículo. Como que se deu a tentativa de comprar esse carro? Primeiro eles convencem a gente com as postagens de um preço, às vezes um pouco abaixo da tabela FIP, porque recebeu o veículo de algum outro negócio. Estão se passando por corretores? Se passa por corretores, que pegou o carro numa corretagem de um imóvel, alguma coisa, por isso que está vendendo abaixo da tabela. E eu achei esse veículo um preço muito bom, muito em conta e comecei a conversar com uma pessoa. E sendo que quando você começa a conversar com um pelo message, ele já passa o contato de outro, que se passa como corretor. Então você chegou até essa pessoa? Cheguei até a pessoa. Bom, aí o encontro pessoalmente já é, pelo WhatsApp, ele já passa a localização, aonde está o veículo, aonde eu vi o veículo, andei no veículo, testei todo o veículo, fiz algumas perguntas básicas. Seria um carro particular? Dizendo que era um carro particular, sim. Quantas pessoas envolvidas nesse esquema de ele vender o carro? Eu contei quatro pessoas envolvidas. Primeiramente, é um rapaz do Facebook, que posta. Ele já passa para quem? Já passa para outro, se passando por corretagem, que trabalha vendendo. Certo, e aí o terceiro? O terceiro já é onde você vê o veículo, já um se passando como o dono do veículo. E o quarto? O quarto, ele fica ao lado do dono do veículo. Quando eu perguntei para o proprietário, o rapaz que estava com o carro, com o veículo, eu digo, rapaz, eu gostei do carro, vou querer, já falei com o rapaz aqui no WhatsApp e tal. E a história se fecha, quando você entra na conversa que você escutou do primeiro, do segundo pelo WhatsApp, se fecha com a do segundo, que você se passa como dono do veículo. Vem as confirmações. É, vem as confirmações. Dentre tudo isso, negócio fechado. Negócio fechado. Aí é aí onde entra o golpe? Aí é onde entra o golpe. Quando você passa o Pix, a pessoa que está na sua frente diz que já não conhece a pessoa que lhe mandou até lá. E agora o senhor está nessa situação? Estou nessa situação. Estou sem o veículo, estou sem o dinheiro e esperando que as autoridades tornem uma atitude mais célere. Está aí, a importância de você realmente estar atento a todos os detalhes nesse processo de compra. É preciso, o primeiro passo, antes mesmo de você iniciar essa transação, iniciar essa conversa pessoalmente, é buscar informações a respeito desse vendedor, dessa pessoa que está fazendo essa ponte, seja quem for, buscar dados. Hoje a internet, assim como ela facilita a vida dos criminosos, ela também ajuda ao cidadão de bem a encontrar essas pessoas através do rastreio do seu nome completo, do seu CPF. É preciso buscar a idoneidade dessas pessoas, se elas são realmente ali pessoas que têm uma ficha limpa. Hoje, através do nome completo, do CPF, você consegue localizar se essa pessoa já responde a algum processo, se essa pessoa já tem algum tipo de passagem pela polícia. É preciso também buscar informações a respeito de outras pessoas que já tenham feito compras com esses vendedores, com essas pessoas que estão sendo aí facilitadores, o que quer que seja, para que assim, se respaldando, não possam cair em golpes como esses. Agora fica o trabalho realmente da polícia em tentar chegar a esses criminosos, a essas pessoas que agiram de má fé, pessoas realmente que aplicaram esses golpes, para que o cidadão, assim, não possa ficar no prejuízo, não possa ter seu dinheiro, seu valor restituído, e assim possa seguir com a compra em uma outra pessoa, em uma outra loja especializada realmente, e que seja principalmente de confiança. Fica realmente a dica, a gente inclusive tem aqui a importância de você também verificar o link dessas pessoas, nesse caso, como foi pelo Facebook, o perfil dessa pessoa, tentar encontrar outras pessoas que já tenham feito algum tipo de transação, algum tipo de negociação, ficar atento se essa pessoa realmente possui a certificação do produto, do que quer que seja o material, o produto, o veículo que ele esteja vendendo, ou, e também buscar juntos a própria, desconfiar, o primeiro passo, acho que deve ser esse também, desconfiar se for um valor, como o próprio técnico falou na entrevista ao Wilson Jones, um valor muito abaixo da tabela, se aquele produto, se aquela mercadoria tem um valor X em uma loja, se uma pessoa na internet está vendendo aquele mesmo produto, há um valor bem, muito abaixo do que é o mercado, do que está no mercado, é outro ponto a desconfiar, para assim não cair em golpes, não ser enganado, e não ficar no prejuízo. É um tema muito delicado, que é preciso sim, em conscientização, é preciso que as pessoas conheçam as ferramentas, a tecnologia, as ferramentas que hoje estão aí disponíveis, e infelizmente os criminosos têm aproveitado disso, para aplicar golpes, para hackear contas, para hackear WhatsApp, fazer clonagem, e também casos como esse, de anúncios falsos na internet, de compras, e que acabam depois que é feito o pagamento, esses vendedores, essas pessoas acabam sumindo, que na verdade são criminosos. Obrigado.